Música Somos todos irmãos da lua Moramos na mesma rua E vimos no mesmo copo A mesma bebida boa O caminho já não é novo Por ele é que passa o povo Farinha é do mesmo saco Galinha é do mesmo povo Mas nada é melhor que a água E a terra é a mão de todos E o ar é que toca o homem E o homem maneja o fogo E o homem possui a fala E a fala indifica o canto E o canto repousa a alma Da alma depende a calma E a calma é irmã do simples E o simples resolve tudo Mas tudo na vida Às vezes consiste em não se ter nada Somos todos irmãos da lua Moramos na mesma rua E o que é o mesmo povo E o que é o mesmo saco E o que é o mesmo saco E o que é o mesmo saco E a terra é a mão de todos E o ar é que toca o homem E o homem maneja o fogo E o que é o mesmo saco E o que é o mesmo saco E o impressive RFI Não é o mesmo saco E o mesmo saco E o aquele Bailey Pode ar, mas tudo na vida E o que é o mesmo saco Às vezes consiste em não se ter nada Amém Amém